Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, crochetando bastante, tá bom? Se você não estiver crochetando, eu desejo do fundo do meu coração que você esteja aí com muita saúde, desenvolvendo aquele tipo de atividade que você costuma fazer no seu dia a dia, tá bom? Então, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Rui da Crochê, e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo. Olha só a lindeza desse parzinho de tapete, gente. Está apaixonante, viu? Olha aqui, a minha inspiração veio lá do canal do Rui de Crochê, só que eu fiz alguma mudança, alguma mudança não, algum acréscimo. Lá ele é menorzinho, tá? É muito fácil, muito rápido de fazer, mas eu acrescentei mais por conta da linha, né? É do fio que eu queria acabar, eu queria acabar com essa sobra de linha de fio que eu tinha aqui no meu ateliê, tá bom? Então, eu usei. Pessoal, tá assim, porque eu estou procurando posição, gente. Ninguém merece. Então, pessoal, mas antes de falar do tapete, eu quero pedir pra você que não é inscrito ainda no canal, que você se inscreva, deixando aquele joinha abençoado pra mim, tá bom? Então, compartilha esse vídeo, comenta, claro, se você puder e quiser, fique à vontade. E não esquece de ativar o sininho de notificação no modo todas, pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, que eu postar aqui pra você, tá? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês que eu fiz aqui, a inspiração foi lá do canal do Rogê, né? Eu vou deixar o link aqui, tá bom, pessoal? E pra confeccionar esses dois tapetinhos, eu usei agulha número 3, né? Os fios número 6 também, tá? Todos Eco Brasil, na cor rosa e cinza, tá, pessoal? Esse aqui é o menor. Vou falar pra vocês a medida, tá? E o peso agora. Esse aqui é o maior, tá bom? Olha só, ficou muito lindo. Mas eu tenho que colocar assim, porque senão não dá pra mostrar os dois pra vocês. Tem que ficar assim, pessoal, por conta do lugar que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, né, eu resolvi fazer aqui pra pronta entrega. Eu estou sem nada na minha pronta entrega, nada. Sabe como é nada? Agora tenho dois tapetinhos. E o preço que eu irei vender, os dois tapetinhos, se for à vista, eu vou estar vendendo aí por R$ 80, tá bom? Tá aqui, ó. Vou falar pra vocês aqui as medidas, tá bom? De cada um. E o peso. Ó, o maior, ele ficou pesando. 415 gramas, olha só. Pouquinho se eu gastou. E o menor, 298 gramas. tamanho e largura, né, que é o comprimento e a largura. É, o maior ficou com 87 comprimento e 54 largura. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? O menor ficou com 78 comprimento e 50 de largura. Tá, pessoal? E os materiais que eu utilizei pra confeccionar essas duas peças lindas, né? Como eu falei pra vocês, agulha número 3, fios, tesoura, balança, fita métrica, cola pano. Tá bom, pessoal? Eu fiz eles em um dia, porque eu confeccionei eles em duas tardes. Em uma tarde eu fiz um, na outra tarde eu fiz outro. Então, juntando as duas tardes, eu coloco assim um dia. Pra vocês verem como eles são rápidos pra fazer. E isso eu ainda acrescentei, tá? Lá o do Roger é menor ainda. Você faz mais rápido ainda. Gente, eu amei fazer, olha só. Aí, né, tem essas cores rosa. Seis, tá? Eco Brasil e cinza. Aqui é cinza, pessoal. Tá assim, parecendo a cor cru, né? Por conta, né, do... Da luz, eu acho. Ó. Eu amei fazer, tá? Espero que vocês gostem. Quero agradecer a você, meu inscrito. Eu estou quase batendo um cá. Obrigada a você, meus inscritos. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau.